Esse é o Tobi, da raça Labrador. Nesse vídeo, registrado ainda em 2022, ele tinha apenas 4 meses de vida, mas já estava começando a receber treinamento pelo Major Simon do Corpo de Bombeiros, de Altamira, no sudoeste do estado. Agora, com pouco mais de um ano, o cão está pronto e é o mais novo integrante do nono GBM. Nossa equipe de reportagem conheceu o Tobi, com direito à simulação de um resgate em uma área de mata. Primeiro teve a coleta do cheiro em um lenço. Em seguida, precisei me esconder nas proximidades do quartel. O material coletado foi entregue ao Tobi e, após sentir meu cheiro, ele seguiu exatamente onde eu estava. Foi na trilha, tinha uma mata do lado, onde você estava escondido. Ele não entrou porque ele não visualizou. E ele foi para frente e ele disse, ó, não senti mais. Aí ele voltou em mim e negativou. Aquilo ali eu entendo, tipo, a trilha acabou ali. A pessoa deve estar por aqui ou o corpo foi enterrado, ou a pessoa, às vezes, como tem situações de busca que ocorreu em outros estados, a pessoa estava enforcada numa árvore lá em cima, os bombeiros olhavam por baixo e não conseguiam encontrar. Você já deve ter visto o trabalho dos cães farejadores em filmes, séries e até mesmo em novela. Mas, para isso, é necessário um treinamento específico para ativar ainda mais o olfato aguçado desses animais. E, é claro, uma alimentação balanceada para manter o condicionamento físico dos cães durante os trabalhos. É uma técnica que a gente chama de man-train, que é a busca por odor específico. A gente apresenta um odor para ele e ele vai atrás desse odor. Aí, dentro dessa técnica dele ir atrás, ele tem vários treinamentos que a gente inclui nele. É adaptação, distrações. Então, é um cão que ele está quase pronto. É um cão que ainda tem algumas distrações. Se ele vê uma cadela, se ele vê um cachorro, se ele vê uma criança, às vezes, né? Ele perde um pouco o foco ainda. Então, essa parte a gente está trabalhando para que ele fique bem concentrado na busca. Além de futuramente auxiliar também na apreensão de entorpecentes, o cão Tobi recebe treinamento aquático. Nesse vídeo registrado na orla de Altamira, mostra o animal no Xingu. Ele irá auxiliar os mergulhadores na hora de indicar o local onde uma vítima, por exemplo, teria se afogado. Aqui a gente tem os três. A gente tem o Blue Hound, que é o da prefeitura, né? Que é um cão porte maior, né? A gente tem o Labrador, que é um porte médio, que é nono GBM. E tem um outro que o Cabo Bezerra está treinando, que é um Blue Healer. A gente chama de boiadeiro australiano. Então, é um cão menor. Então, a gente vai ter essa experiência daqui a mais ou menos uns oito meses. Mais ou menos uns três cachorros prontos aqui no município. Onde a gente vai conseguir fazer essa busca de pessoas e vai ter essas três condições. Se for preciso, um cão pequeno vai ter. Se for preciso, um cão médio vai ter. Se for preciso, um cão grande também vai ter. Enquanto isso, o Labrador Toby, do olfato aguçado, que começou muito cedo, está pronto. E na expectativa de muitas missões que estão por vir, junto ao nono grupamento de bombeiros militar. Ter um cão que, além de melhor amigo do nono GBM, será um herói para também a cidade. E esse é o lado bom de Altamira. E esse é o lado bom de Altamira.